Há poucos dias, uma mulher chamada Fiona Harvey veio a público dizendo que ela era a Marta da vida real da série Bebê Rena. E ela foi dar uma entrevista pro Piers Morgan de uma hora e eu assisti essa entrevista inteira. E nesse vídeo, eu queria mostrar pra vocês algumas inconsistências e mentirinhas que eu encontrei nessa entrevista e dar a minha opinião sobre uma questão muito polêmica que é quando uma série diz que é baseada em uma história real, qual é o valor disso? O quão sério nós, espectadores, temos que levar o selo baseado em uma história real? E mais, será que a Fiona vai conseguir processar a Netflix por difamação e calúnia? Porque a série não representa o que ela diz ser a verdade? Tudo isso nesse vídeo maravilhoso, tá muito legal. Vem comigo, que vocês vão curtir. Bom, como eu disse, a Fiona deu uma entrevista pro Piers Morgan, que eu nem sabia que tinha canal no YouTube, nem sabia que era jornalista. Eu lembro do Piers Morgan, do Celebrity Apprentice, o primeiro Celebrity Apprentice, com o Donald Trump em 2008. Ele tava lá, ele era um dos participantes. Depois ele foi juiz do America's Got Talent. Então pra mim, esse é o homem do reality show. Eu nem sabia que ele tinha um programa de entrevista no YouTube. Mas o programa com a Fiona bombou tanto, que tá com mais de 10 milhões de views. Eu dei uma scrollada lá no canal do homem, não tem nada próximo desse número. Eu tô achando que esse é o vídeo mais bem sucedido da história desse canal. O vídeo bom lá, os caras dão um milhão, um milhão e quatrocentos, dez milhões, bombou demais. A galera tá interessada em saber mais sobre a história real da série Bebê Rena, que se tornou um dos maiores fenômenos da história da Netflix. Essa série bombou demais. E eu acredito que essa série bombou, não só porque ela é realmente muito bem escrita, muito bem atuada, mas pelo selo baseado em uma história real. Isso fez toda a diferença. Se essa série não fosse baseada em uma história real, não teria tanto alarde e tanto interesse. O fato de ser, supostamente, uma história real é o que faz a gente ficar colado nessa história chocante, absurda, bizarra, cheia de trauma, cheia de coisas ruins, e refletir. Caramba, isso aconteceu mesmo? Que loucura. Mas e se não aconteceu exatamente como foi mostrado na série? Será que a Marta da vida real tem direito de processar a Netflix? E mais, hein, Michoaro? Diga, diretor. O fato também do ator ser o cara que conta a história, que viveu a história, também é um negócio que a gente vai descobrir, e a gente vai falar, ó, louco! Sim, o Richard Gadd, que é o protagonista dessa série, é o cara que conta a história. Ele fala, essa é a minha história. Então é verdade, isso conta bastante também. Mais um adendo. Bom, vamos lá. Como eu disse, eu assisti essa entrevista por completo, é quase uma hora. É uma entrevista muito esquisita. O Pierce pegou firme com ela. Eu não sei se ela achava que ele seria tão duro com ela. Ele pegou ela em mentiras, ele pegou ela em consistências. E sendo bem sincero, eu entendi. Eu entendi por que ela veio ao público. Ela quer se defender. Ela fala, essa história não tem nada disso. Eu não mandei 40 mil e-mails pra ninguém. Eu não violentei ninguém no parque de madrugada. Eu não ataquei a namorada de ninguém. Essa história é tudo maluquíssimo. Na verdade, esse rapaz, o Richard, ele que é o psicopata da história, não sou eu. Só que eu não sei se essa entrevista foi boa pra ela, de verdade. Eu acho que, na verdade, essa entrevista complicou a vida dela. E a verdade é que a gente saber a identidade real da Marta é muito ruim pra Fiona. Eu acho que não era isso que ela queria. O Richard Gad veio ao público dizendo, Galera, não vão atrás da Marta da vida real. Eu não quero que isso aconteça. Nós usamos outro nome de propósito. Nós tentamos ao máximo proteger a identidade da Marta da vida real. Só que, na verdade, foi muito fácil descobrir quem era a Marta da vida real. A galera descobriu no dia seguinte. A série foi ao ar numa quinta, sexta-feira, e no dia seguinte, todo mundo sabia quem era. Só que as pessoas souberam quem era, meio que por culpa da Marta. Eu vou chegar nesse ponto. Mas vamos lá, vamos falar sobre a entrevista primeiro. Eu queria apontar aqui a primeira inconsistência, a primeira mentira da Fiona nessa entrevista. Olha esse trecho. Ah, eu conheci ele duas ou três vezes. Na verdade, eu nem conheço ele direito. Eu mandei um ou dois e-mails. Aí ele pergunta, você tweetou ele? Aí ela fala, talvez tenha feito isso anos atrás. E aí temos o primeiro problema, porque na verdade ela tweetou ele algumas vezes. E ela vai de, talvez eu tenha tweetado ele, a saber exatamente quantas vezes ela tweetou. Ela fala, não, eu mandei uns 18 tweets. Esses tweets existem até hoje. Parece que ela não tem mais acesso a essa conta, que é uma conta dela de 2014, e dá pra achar esses 18 tweets. Eles estão registrados até hoje. Ou seja, quando a pessoa já mente logo de cara numa coisa pequena aqui, eu particularmente já começo a olhar ela com outro olhar. Falar, hum, essa pessoa não é confiável. Se ela tá mentindo num negócio pequeno aqui, que é fácil de verificar, ou ela é muito, muito mentirosa, ou ela acha que todo mundo é burro. Que não, sabe, que ela é muito inteligente. Então temos um problema aqui. Olha esse tweet em específico de 2014. Eu fui lá no perfil dela. Olha só que interessante. Esse é aquele dela falando que precisava de uma cortinada pendurada urgente. Pra quem não sabe, na série, eles falam assim, ah, eu quero pendurar sua cortina. É papo pra, né? Vou lá na sua casa, dá uma pegada. Flam, flam. E ela fala, vem, eu tô precisando de uma cortinada. O papo da série, ela falou em 2014, olha o tweet aí, velho. Então assim, complicou pra vida da Fiona. Já temos uma mentirinha. Mas vamos que tem mais. Olha o que o Pierce perguntou e olha a resposta dela instantânea. Você mandou cartas? Não. Na hora, na lata, não mandei cartas. Aí depois ela fala, não, peraí, quando eu vi a entrevista do abuso dele pro The Guardian, eu mandei uma carta. Então ela vai de, não, não mandei, que ela é resposta, em que está call dela. Não. É, eu mandei uma carta. Mentira. Pegar uma mentira aqui na lata. Tem uma hora na entrevista que ela começa a se vangloriar da memória fotográfica dela. Ela tem um negócio que na série eles mostram muito dela tentar se vender como uma pessoa muito bem sucedida, muito inteligente. Na série acontece isso direto. Ela fala que é advogada e que não sei o quê. Fala muito do brilhantismo dela. Mas no final a gente sabe que ela não era exatamente aquilo. E na entrevista, cara, é muito louco que acontece exatamente como a série mostrou. Ela falando da memória fotográfica dela e tudo mais. E toda hora ela fala, não, mas na verdade eu não me lembro muito bem disso. E pra coisa simples. Então assim, é muita inconsistência. Outra coisa um pouco esquisita. Ela disse que não assistiu a série, mas que vai processar a Netflix por difamação. Mas se ela não assistiu a série, como ela pode ter certeza de qualquer coisa? Ela apenas confiou em uma galera que chegou, olha lá, Fiona, é o seguinte, estão falando de você naquela série. Estão falando de mim? Vou processar. Ela nem foi ver o que o mundo está falando dela? Ela com certeza assistiu tudo. Ela com certeza assistiu essa série. Claro. Ela com certeza assistiu. Aqui não dá pra dizer que ela mentiu, mas eu acho que ela mentiu. Vou julgar aqui. Vou ser o cara que vou julgar. Eu sei que você está pensando isso também. Eu acho que ela assistiu a série. É muito improbável. Não tem culpa. Ela está com tanta certeza que falaram mal dela, que falaram de forma errônea. Não tem como ela não ter assistido. Eu duvido. Outra coisa é muito louca. Ela admite do tal do brinquedo de Hannah que ela tinha e que deu origem ao nome da série. Você disse ao Richard Gad que ele parecia como um bebê de beijão que você teve como criança. Portanto, o nome do show. É verdade? Eu pareço que eu tenho escrito a maioria do show no meu dorme. Mas realmente, tem algumas coisas graves que a série mostra sobre a Marta que ela fala que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, ela falou que nunca agrediu a namorada de ninguém. E pelo contrário, ela acredita que Richard Gad é gay e que, na verdade, ela que deu um fora nele quando ele começou a piadinha da cortina. E ela fala não, imagina, eu não quero, eu tenho namorado. E ela fala eu meio que snobei ele, dei um fora nele. Só que vamos trazer de novo aquele tweet. Olha só o que ela fala no tweet. Eu quero que você pendure a minha cortina com urgência. Então, assim, aquele lance dela se vangloriando dizendo que, na verdade, é ela que deu fora, mas não tem uma prova dizendo que ela queria. Complicado. Ela até chama o Richard Gad de psicopata nessa entrevista. Então, assim, essa é uma entrevista que, pra mim, complicou muito a vida da Fiona. Eu não acho que ajuda ela se ela realmente tem plano de processar alguém. Aqui a gente vê que ela é mentirosa. Em vários momentos ela mentiu. Em momentos que não precisava mentir. Coisa pequena. Então, coisa fácil de verificar. O advogado que for pegar esse caso, ele vai ver essa entrevista e vai falar cara, não é uma cliente confiável. E assim, agora, sendo bem sincero, eu tenho muita dó da Fiona. Porque, de verdade, uma das coisas mais tensas que acontece na série é quando a Fiona demite culpa e vai presa. Lá no finalzinho da temporada. Esse é um momento muito pesado. É um momento você fica até com o coração partido. É um momento onde você fica com o dó da tal Stalker. Só que, realmente, não existe nenhum registro na vida real de que a Fiona foi presa. Então, esse ângulo de ela ser presa, o ângulo dela ter violentado o Richard de madrugada no parque lá e pego no saco dele e tal, metendo porrada na namorada dele, tudo isso, várias coisas graves que a série mostra, parece que realmente não aconteceu na vida real ou não está fácil de ser provado. E aí, eu volto agora para aquela conversa do selo baseado em uma história real. Quando uma série coloca esse selo de história real, qual é o compromisso dela com a história real? E aí, eu vou dizer uma coisa que não é muito popular, mas que é verdade. Ela não tem comprometimento nenhum com a história real. A partir do momento que existe um roteiro, a partir do momento que atores são contratados para atuar com aquele roteiro, que um cameraman está trabalhando, que aquilo está claramente como uma obra de ficção, porque filmes e séries, todos, mesmo aqueles baseados em fatos, são uma obra de ficção. Isso é arte. Não existe comprometimento com a vida real em nada que envolve séries, dramaturgia. Mesmo que esteja escrito, mesmo que apareça na tela, isso não vale de nada. A maior prova disso é de um filme que eu gosto muito no final dos anos 90 chamado Fargo. Olha como Fargo começa. Olha o letreiro que aparece na tela. Isso é uma história real. Os eventos que aparecem nesse filme aconteceram em Minnesota em 1987. A pedido dos sobreviventes, os nomes foram alterados. Em respeito aos mortos, todo o resto foi contado exatamente como aconteceu. E olha que interessante, absolutamente nada em Fargo é real, mesmo eles tendo esse texto gigantesco dizendo que é uma história real. Isso é só um exemplo. Toda vez que algo está adaptando alguma coisa que aconteceu na vida real, vai acontecer dramatizações, vai acontecer hiperbolizações, vão acontecer exageros. Isso faz parte de contar uma história ficcional que é o que é Bebê Rena. E mais, não tem como a Fiona processar Netflix nem ninguém por difamação porque em nenhum momento eles citam o nome Fiona. Eles falam Marta. Ela não é a Marta, ela é a Fiona. E embora existam semelhanças, não é ela. É uma personagem fictícia. A Marta não existe. E eu vi uma galera falando que até elas são parecidas, sendo bem sincero, eu nem acho elas parecidas. São duas mulheres gordas, mas não acho elas parecidas. É a mesma coisa dizer que todo gordo se parece. É a mesma coisa dizer que eu me pareço com o Faustão. Parece pouquinho, vai. Não, por que parece pouquinho? Para com isso. Dá pena. Não, pá. Não, nada a ver. E essa é uma história bem complexa. Eu realmente não queria que essa Fiona tivesse qualquer problema em ser ameaçada, em estar tendo mais trauma na vida dela. É realmente injusto. Por mais que talvez ela seja uma stalker, não dá para dizer por favor. Mas talvez ela seja. Fica claro que ela é uma pessoa com problemas mentais, que ela tem alguma perturbação, algum trauma, que precisa de cuidado. E eu acho que ela está piorando muito a situação dela, indo a público, mas talvez ela realmente não veja outra saída. Ela está vendo o planeta falar dela, da história dela, com muitas coisas que obviamente foram exageradas, porque é uma série ficcional, e isso incomodou. Eu não sei, mas quem sabe ela até consegue tirar proveito disso e ganha o dinheiro, escreve um livro. Com certeza vai ter um documentário sobre isso. Eu não tenho dúvida, quem sabe a própria Netflix faça um documentário onde ela narre o lado dela dessa história e ela ganha uma grana com tudo isso. Se ela tiver um pouco de inteligência, se ela quiser, dá para ela aproveitar os 15 minutos de fama e ganhar uma grana. Mas esse tipo de entrevista, sendo bem sincero, eu não acho que ajuda ela. Eu acho que só atrapalha e é uma pena. E outra, o Richard Gad, eu acho que ele nunca vai vir a público e assumir que essa é a Marta, porque aí ele vai ter problema. Então, ele vai ficar quieto no lugar dele, a série vai continuar fazendo sucesso, isso aqui, basicamente, é mais marketing para a série. Quem não viu a série vai ficar interessado em ver a série com toda essa treta que ela está causando no Piers Morgan, porque não foi uma boa entrevista, o cara pegou forte no pé dela. Quando você diz que mesmo se os e-mails fossem verdade, eu não disse que os e-mails não significa que as coisas mais sérias. Deixe-me rephrase isso. Ela sentiu a coada em determinado momento, eu acho que ela se arrependeu. Ela falou que estava dando entrevista para ele porque acreditava na credibilidade dele como jornalista. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. A galera tem que entender que TV e cinema é ficção, 100% das vezes. Então, desencana dessa parada do selo História Real. Não tem tanto valor assim, tá bom? Mas, tudo bem. Às vezes tem uma opinião diferente, comenta aqui, manda esse vídeo para alguém que está querendo saber mais sobre essa fofoca. Dê like, vamos espalhar bastante essa história, porque eu quero continuar cobrindo aqui todos os desdobramentos de bebê rena da vida real. Ok? Adios.